Minhas, minha parentes, dia 26, não sou Nona Tené Mané que as costas na Leeds para uma festa de quintal cubim para Reino Unido. Nona Tené, vanguarda de música guinesa, Zé Manel Fortes. Mano Zé, mantenha-se. Como é que a gente está? Ah, a minha está direito. Aham. A minha está direito, a minha está muito bem. Nunca me bailei, desde o primeiro viagem que não me bailei. Não me bailei a Londres, que parte tudo, mas nunca me bailei. Mano, pensa como é. É bem a ser uma coisa muito bonita. Carlos Zé Manel, público guineense na pera, na Reino Unido, dia 26 de fevereiro. Nona Brincar, Nona Bajar, Nona Toca Jambadão, Nona Bajar Tambor, Tina. Cão não sabe. Gumbensico. Portanto, Nona Brincar sabe. Zé, você me pergunta, se há uma mensagem para o público guineense que está em todo o Reino Unido, qual é a mensagem que você deixa o povo guineense lá no Reino Unido, com amigos de Guiné-Bissau, para o dia 26? Qual é a mensagem? A mensagem é quando eu lembro de que tempo eu não tenho Jumbai, sabe? Para não ir lá, não abraçar o outro. Eu não faço isso de uma maneira que o guineense está fazendo. Qual é a mensagem que eu não sei? Como é que o guineense está fazendo? Não trabalha, não está brincando, sabe? Ele vai nascer uma coisa muito bonita. Portanto, não é brincar, sabe? E assim foi possível pequeno conversa de Semanel.